44 mil que eu tenho que pagar e o outro que me bateu pelas costas eu perdi 3 mil cara é completamente desproporcional é por isso que eu falo que os tempos estão perigosos porque eu vejo aquele vídeo do vinheteiro, ele andando de bicicleta de boa eu não tinha visto, eu vi ontem só, não conhecia ele poderia estar com a família eu normalmente quando estou andando com bicicleta, meu filho está atrás, minha mulher está atrás chega um cara uns 3 funkeiros e começa a intimar o cara, e aí vai falar o que, não sei o que, cara isso é errado será que a galera não... cara ele pode não gostar de funk, velho ele tem que gostar de funk ele fala que não gosta e o cara vai tirar a satisfação dele na rua só que ele fala, pô, música clássica, eu acho uma bosta bagulho de véio, chato pra caralho negócio depressivo é porque, pô, quem que vai vir da música clássica pra te tirar a satisfação um cara com violino na rua não tem, porra, não tem como mas, cara, é uma coisa totalmente... e outra o que não me espantou é isso, porque tem gente idiota o cara que vai aí atrás de um cara que está andando em bicicleta e achou que ele tinha que se defender mesmo você está sendo covarde, cara você está com 3 caras dentro do carro e chamando o cara que está andando em bicicleta porra, e aí? ah, não, mas que nem o cara que me agrediu que veio pelas costas no grupo de 5 covarde, covarde bateu e saiu isso é covardia chama o cara, conversa você e ele de boa, o cara só que... e ainda filmando agora, a questão é esse cara é um idiota, tá? beleza, esses caras que fizeram isso agora, e o pessoal que compartilhou e falou é isso mesmo aí, ó, tá vendo? e agora? muita gente afinou, hein? muita gente você queria que ele fosse pra cima dos caras? muita gente, cara é o que você falou, cara esse caso do Will Smith e do Chris Rock foi assim, cara emblemático, porque realmente lá nos Estados Unidos ficou todo mundo do lado do Chris Rock e aqui, muita gente do lado do Will Smith é e aí depois o Will Smith aparece falando, pessoal eu errei é não errou, não não errou, não para com isso certo mas ele tá falando que errou e você... mano, não dá pra entender meu Deus do céu, cara e vocês continuam achando que não que tá certo que tem que bater mesmo mas é o lance do quem? imagina que não é o vinheteiro é um cara negro que fez um comentário sobre evangélico tem um grupo de evangélico dentro do carro começa a xingar o cara e vai atrás aí, velho aí é outra coisa então assim é a mesma situação só que com outra pessoa ele pode falar o que quiser de evangélico não sei o que não sei o que ah, mas os caras foram lá cobrar não, mas não pode porque aí você viu que aí é preconceito é racismo ou e não e os evangélicos estão cara, é assim a galera muda as regras e faz do jeito que eles querem e é assim por isso essa briga pelo controle da narrativa é por isso por isso essa briga por você ter se você tem a mídia na sua mão é isso eu me pareço uma guerra perdida você não tem essa sensação é, às vezes é uma coisa meio é desproporcional é, exatamente é desproporcional é, é totalmente porque você tem uma maioria tem muita gente que concorda contigo e não tem nem coragem de falar porque puta se eu ficar do lado do Léo cara, eu vou perder esse patrocínio quantas pessoas que podem ter te mandado no privado falar velho cara opa tem, tem gente grande exato grande pra caralho que fala assim cara que besteira isso eu sou teu fã porra, maluco até foto é pica aí porra, comédia que tu faz é muito foda porra, maluco sinistro não sei o que mas, porra nem me segue que é pra não exato se não se o nego vê porra, tá seguindo esse cara e cara, assim eu teve gente que falou porra, tu já me ajudou eu tive uma puta depressão tuas piadas me ajudaram muito cara, não sei o que porra, eu gosto muito do seu trabalho só não vou não posso falar que senão eu me cancelo é tudo bem, eu respeito não tô falando que a pessoa tem que se posicionar claro que não não vou ser o idiota que, não vou ser o Felipe Neto que fala você tem que se posicionar não, quer se posicionar se posiciona não quer não se posiciona faz o que você quiser mas eu se tem uma pessoa que assim eu acompanho trabalho e eu gosto eu acho muito da hora eu admiro o cara e pô, o trabalho dele me ajudou não sei o que porra, velho eu faço questão de deixar isso claro não ter vergonha eu já vi você se posicionando mesmo com gente que já te bateu você fala tá errado esse cancelamento sim, sim inclusive o Felipe Neto já defendi ele já defendi o Porta dos Fundos já defendi uma galera o Bruno Mazeu o Tata Werneck um tempo atrás quando ela teve um problema também nem lembro agora mas enfim já defendi muita gente que eu sei que alguns não vou falar todos mas que alguns jamais levantariam um dedo pra me defender ou quando levanta é aquilo o cara precisa ele vai defender ele, ó, pô, o Leolinho ser preso porra, aí não pô, o Ministério Público multar ele em 20 mil por piada não, pô, tão exagerando que ele é um cara escroto passa do ponto é meio babaca tudo bem que as piadas são merda tipo, pô, não tem graça nenhuma a gente fala é a Chiquinha defendendo o seu madrugue exato, né, pô fica quieto, cara é isso tudo bem vai defender mas precisa sinalizar a virtude pô, cara e aí eu vi o pessoal do cacete e planeta até me defendendo no caso disso falando exatamente isso eu falo, pô, pra quê, cara? pra quê ficar julgando piada um do outro tipo, num caso onde assim tá se julgando a repercussão sei, sei não é se a piada é engraçada tá se julgando pô, isso eu falo, beleza, pô vai errar prender o cara que é completamente desproporcional se é engraçado ou não é, tem gente que riu nossa, cara mas tem muita gente é isso achei muito legal pô, o pessoal do cacete eles são gente boa pra caralho eles são gente boa pra caralho todos eles todos eles tem um show agora com ele no Rio Grande do Sul puta, gente boa pra caralho mas eu vejo isso e zoavam todos os presidentes é era uma época que eles faziam sátira interpretavam todos não é que ah, vamos bater só em um que hoje em dia também é isso, né esse controle da narrativa por exemplo eu vi uma matéria há pouco tempo falando que ah, fulanos de tal assumiram voto no Lula e aí perderam o patrocínio falei, soldavam? é não existe nunca vi isso perder patrocínio inclusive fazer o L é uma forma de você nunca mais perder patrocínio você ganha muito patrocínio você tá blindado é, ajuda muito ajuda você pode chutar seu cachorro fez o L e você tá beleza ajuda muito, cara ajuda muito é isso aí cada grupo tem o seu dependendo se você vestir uma camisa e for lá declarar fizer arminha pode ser que você ganhe o apoio da Havan mas o resto você perde é isso exatamente eu não sei de ninguém também que declarou voto pro Lula e perdeu alguma coisa é, eu também não fiquei sabendo não inclusive eu fui ver as pessoas que estavam citadas na matéria por curiosidade entrei no perfil e em coisa de um mês e meio eu vi umas oito empresas grandes exato então olha, é um negócio meio inverídico aí não tá batendo não sabe mas aí é pra mostrar que ah, porra o cara que declarou voto no Bolsonaro sofreu ataque perdeu coisa mas não é só no Bolsonaro não quem declara no Lula também acontece isso entende? é, mas não é aí fica essa guerra de narrativa que eu sei que tem fake news pros dois lados óbvio que tem óbvio não vamos ser idiota pra caralho pra caralho tem dos dois lados não vamos ser hipócritas é o que a gente falou tem as pautas da esquerda e a pauta da direita você falar do porra do evangélico falar do católico falar de religião aí a galera falar da polícia falar das forças armadas da família aí são as pautas desse grupo aqui exatamente exatamente aborto droga não sei o que é do outro lado e aí quem faz piada dos dois leva a pancada dos dois exato mas o que mais me espanta é comediante mesmo querendo lacrar em cima da desgraça dos outros cara que aconteceu pra caralho sim no teu caso no caso do Danilo do Danilo falar gente olha que absurdo Danilo não tem que ser preso mas também passou o que ele fez completamente desrespeitoso idiota babaca cara eu vi uma coisa assim tudo bem isso que é do outro mas precisa é precisa é cara é muito ego velho é muito eu tenho que ser melhor é que é só pra isso do tipo pô não tem que ser preso aí o pessoal vai vir pô peraí então você concorda com o que ele tá falando é pra não eu não concordo eu acho um absurdo de mau gosto e tal 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 escroto babaca mas não tem que ser preso isso aconteceu com ele quando saiu em primeira instância lá lembro lembro aconteceu também de necessário isso aconteceu contigo de pessoas publicarem e falarem gente isso não é um humor comediante por causa disso 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 eu acho que não sei e faz um textão e todo mundo aplaude é mesmo você faz humor cara do Bill os caras pegaram um trecho onde a gente fala que o humor não tem que ter limite cada um sabe o seu limite tal 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 cola com o Bill falando isso e depois você tá vendo sendo que o Bill não é comediante fizeram isso fizeram fizeram pegaram exatamente você falando isso sim eu e o Petri aquela discussão que a gente tava aqui e a pessoa que fez isso fez de um cara de um mau caratismo absurdo e eu falei pra ela ah você sabe quem fez sei sei e a pessoa sabe porque eu falei pra ela falei você sabe o que você tá fazendo ah mas não foi engraçado porque ele queria colocar o ponto dele entendeu as piadas tem que ter limite porque não sei o que reforça não sei o que e ele pega um trecho do Bill que não é humorista que não sei o que cara foi de sacanagem eu até falei com o Petri cara falei cara por que faz isso só pra aparecer só pra falar tá vendo é aquilo que isso reforça cara é um absurdo que isso e eu ainda falei cara o que você tá fazendo é errado você tá colando uma coisa com outra coisa quando você junta duas coisas que não estão conectadas faz um pensamento o seu pensamento parecer que é verdadeiro e não é se você pegasse uma a mesma piada do Léo ou de não sei quem e fizesse isso eu entenderia que é o que a gente tava falando que no palco no ambiente controlado não sei o que que a gente fala ah eu nunca vi um a conversa eu nunca vi um comediante se apresentar comigo e fazer uma piada racista eu nunca vi senão a gente eu lembro eu lembro desse papo eu lembro aí ele pega isso e coloca no Bill e depois aquele and the world and the world ah tá vendo tipo olha que engraçado o cara falou isso e aconteceu e o que que é vocês ficaram quietos na hora é ninguém aprovou isso não falamos não é que e se alguém faz uma piada racista num palco o plateia também não ri exato exato é o que vocês comentaram naquele dia o pessoal não vai rir cara exato exato não vai rir é isso mas é isso é cara tem gente que é que é realmente induzida por outros que é burra que não entende e vai te atacar vai me atacar vai atacar e tem gente que faz isso deliberadamente assim cara por algum motivo a pessoa não consegue por mérito próprio ter destaque e ela tem que se escorar no ombro das pessoas pra colocar uma virtude pra falar cara isso eu acho eu acho uma pena cara porque é uma pessoa que vai vai e uma hora vão descobrir alguma coisa dele que acontece exato e aí ele vai desculpa gente eu não sabia é isso cara eu acho que fica um raciocínio que eu já já tive a respeito disso também quando você vai pra esse pensamento do tipo ah mas essa piada normaliza o bullying aliás você quer um exemplo do que pra mim foi bullying o que fizeram com o padre Kelman exato isso pra mim é bullying o cara tá andando num aeroporto ó tira a fantasia aí hein aí ele oi acabou a festa junina pode tirar não mas é não é fantasia é sim é fantasia ele vai não não tô tá tá fantasiado sim desse jeito exato constrangendo isso é bullying isso é bullying pra mim e muita gente que com certeza teve esse comportamento são pessoas que acham errado piada não tô falando todas mas eu tenho certeza que algumas vão falar ah essa piada tá errada aí vão falar ah mas o padre também quem mandou eu vi gente fala mas também virou figura pública mas isso é um salvo conduto pra você ofender ele em qualquer lugar o cara no avião e faz isso o cara no aeroporto almoçando cara é cara tá errado é bullying é bullying mas isso eu vejo várias vezes assim a pessoa que ah não pode fazer isso assim um discurso correto não pode isso aí pra atingir tal pessoa ela faz uma piada chamando ele de viado ou de gay ah muito mas é que essa pessoa fica ofendida se eu falar isso ué então você acha que é uma ofensa exato você chamar ele de gay é uma ofensa cara não faz sentido velho tem muito isso tem muito isso mas muito não essa pessoa que eu vou chamar que ele é gay porque ele vai ficar muito puto peraí mas então você tá assumindo que é uma ofensa chamar alguém de gay exato ah não mas ele não gosta eu sei que é errado cara tá errado velho ah mano é muito contraditório e aí o que eu penso quando eu falo ah mas essa piada normaliza o essa piada com x aí normaliza o bullying então tem que tirar ela o que eu sinto é que assim já é é vulgarmente falando não é uma censura mas assim seria uma censura prévia uma preocupação prévia do tipo ah essas piadas que pode dar problema vamos não fazer porque aí se não fizer não vai dar problema tá bom vamos lá é todo ano morre muita gente atropelada né sim vamos remover os veículos da rua pô vai zerar mortes por atropelamento vai vai zerar vai zerar só que porra não ter mais meio de transporte puta vai complicar hein vai ser meio difícil agora se você eliminar todo mundo fazendo piada nenhuma piada vai ter ninguém acabou ninguém se machuca mas me parece que é isso é mas é isso então tira carro tira ônibus tira tudo você vai ver ó em um ano aí ó vai zerar a estatística vai zerar mas porra mas é isso mesmo que você quer então é e é esse o caminho que eu vejo que algumas pessoas parece que não entendem que o discurso delas leva cara se você não quer que faça nenhuma piada que pode machucar então é isso então remove os automóveis então porra tira muita gente pode ter alergia a camarão muita gente tem alergia então acabou não vem mais camarão e toda piada pode ofender alguém mesmo as viadas mais bobas alguém pode se ofender como já se ofenderam com piada do Morilo com ciclista ou capoeirista você não está livre você não fala eu não vou falar disso disso não qualquer piada se você fizer piada sobre jujuba pode ser alguém que morreu engasgado uma jujuba e pode ofender sim eu não tenho controle pelo que você vai se sentir exatamente eu não tenho esse controle exatamente e sobre essa questão de normalizar é isso cara mas então meu amigo aí fodeu porque aí é você tirar jogo de videogame filme jogo de tabuleiro cara muita coisa Game of Thrones Game of Thrones está normalizando transar incesto está normalizando tinha um jogo acho que era o Duke Nukem que o cara dava tiro no cinema que aí falaram que teve uma cena muitos anos atrás que um cara atirou no cinema e falaram foi por causa do videogame aí é o que eu te falo tudo pode influenciar mas só vai se você realmente o permitir quantas pessoas jogaram Duke Nukem milhões quantas reproduziram a cena isso que nem sei se eles foram reproduzindo as vezes ele só realmente fez e tinha uma cena parecida quantas uma aí por causa dessa uma agora milhões não podem mais jogar o jogo porra RPG já teve casos de associarem morte ao jogo de RPG que no final nem foi provado é quantas pessoas jogam RPG porra faz um grupo da amostragem quantas deram aí por causa desse grupo vocês vão proibir tudo clube da luta sim o cara entrou no meio do clube da luta atirando se não me engano aí porra deu uma confusão o lance do filme do Danilo cara é uma apologia a pedofilia cara o cara era vilão era um personagem aí tira do contexto cara é incrível e eu fui defendendo o meu Instagram e a pessoa o pessoal ainda achando que eu tava defendendo e o Danilo falou que na época ele falou que o poxa ele falou poxa pô mas não sei o que ele falou fica tranquilo você tá na cena não vai dar em nada que até na Globo apareceu lá defendendo defendendo o que? defendendo no caso o Danilo só que nem citaram o Danilo citaram nem citaram foi o da cena o filme o filme foi escrito pelo Danilo e ele é o protagonista do filme ignoraram mas por que? porque aí foi um era um ataque foi um ataque bolsonarista foi um ataque da direita e aí quem é a conta direita aparece então assim eu acho que esse fogo cruzado cara tá insuportável isso é foda também eu acho que a gente tá num limite que só tem como recuar porque não tem como ir mais cara isso é pior pra causa ninguém mais aguenta mais tudo é se tudo é racismo nada é racismo se tudo é mal você tem que pontuar cara olha isso que absurdo vamos prender essa pessoa agora se toda hora vamos dar um exemplo cara mas aí que tá eu acho esse exemplo aí vai ficar muito claro também quando é fica muito claro todo mundo sabe todo mundo sabe todo mundo condena ninguém a favor é isso que eu ia falar é isso que eu ia falar é isso que eu ia falar a mulher xingando você não sou aquilo tá claro tá muito claro quem olha fala que atitude escrota isso é racismo isso é uma pessoa racista isso é um puta preconceito isso tá errado ninguém defendeu porque não tem é indefensável tá todo mundo condenando claro 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 é um negócio absurdo então é isso quando realmente é agora quando é ah bom o cara fez uma piada de tatuagem racismo fogo no racista é bom velho aí não né cara aí você banaliza a causa o cara fez dread pô que desrespeito tá tudo que desrespeito